Sejam muito bem-vindos a mais uma maratona de lives aqui no canal, tudo bem? Que maravilha, tá de volta, nem deu pra sentir saudade, né gente? A maratona de junho foi agora no final e agora a maratona de julho no começo, nem deu pra sentir saudade. Agora só final de agosto, tá? Muito bem. Bom, tô vendo que o nosso escritor já entrou, já vou te chamar, Alexandre. Antes da gente convidar o Alexandre aí pra entrar, tem uns recadinhos aqui pra dar pra vocês. Dizer que todas as lives dessa maratona podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro não me livra, então já corre lá, já se inscreve pra acompanhar não só as lives, né, as entrevistas, mas todo o episódio gerado diariamente, tá bom? Outro recadinho aqui pra dar pra vocês que o nosso colaborador literário desse mês é a revista literária O Book. Então, se você ainda não conhece, é uma revista literária que já tá no mercado já tem um tempo, divulga autores nacionais, faz entrevista, faz enquete, divulga poetas, um espetáculo. Ela está sendo marcada constantemente aí no meu feed, Monique MM18. Então, já corre lá, já segue a revista literária, que é a nossa parceira literária do mês de julho, tá bom? Muito bem. O Duarte está aqui. Coloca o link do YouTube, por favor. Ih, agora que eu entrei aqui, eu não vou conseguir. Mas o link, se eu não me engano, está no feed, Monique MM18. Ou está sendo marcado direto também. Aqui eu não consigo. Se eu colocar aqui, eu fecho a live. Se alguém tiver o link, coloca aqui nos comentários, gente. Ou então, depois que a live acabar, eu posso botar também nos comentários. Não se preocupe. Muito bem. Recados dados. Vamos conversar com o nosso escritor Alexandre? Vamos? Muito bem. Deixa eu convidar aqui. O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Alexandre, enviei aí para você o convite. Ih, está com a câmera ao contrário aqui. Espera aí. Pode ser gostoso. Aí. Aí, querido. Tudo bem? Tudo bem. Como é que está, Monique? Boa tarde. Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo à maratona de lives do meu canal. É um prazer receber você, falar sobre o livro. Muitíssimo obrigada, tá? Eu agradeço. Muito bem. Agora, antes da gente começar a live, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, que antes da gente entrar no seu livro, ele ainda está em processo editorial, é isso? Sim, é isso mesmo. Ele está em fase de elaboração de capa, está em fase de revisão também, e deve ser lançado. A previsão é agora no segundo semestre, ali entre outubro. É o mais provável. Gente, vocês estão vendo como é legal a gente falar sobre o nosso livro, né? Quando eu falo nosso, é aquele livro que está em processo editorial, para que as pessoas possam conhecer o que está chegando no mercado, para que a gente crie uma ponte com os leitores do nosso próprio trabalho. As pessoas não sabem a quantidade de livros que estão sendo publicados. Então, toda vez que um escritor se propõe a vir falar da sua própria obra, mesmo que esteja em fase editorial, é um passo importante que ele dá para criar esse vínculo. Então, eu estou mais do que feliz em poder falar sobre o teu livro, que vai chegar no mercado batendo na porta da Bienal, né? Que vai ser em setembro. Isso aí. Isso aí. Vocês de qual lugar do Brasil? Eu moro atualmente em Curitiba, faz dois anos. E pretende vir à Bienal ou não? Se o livro estiver pronto até lá, pode ser. Não está certo ainda os planos. Há uma previsão, talvez seja aí mais certa, de ir na Feira Internacional do Livro de Maringá, que é em outubro. Então, eu estou conversando, já conversei com os organizadores lá e eles abriram essa oportunidade, né? Ai, que maravilha. Se você for mesmo, se for confirmado, mande foto, faça vídeos, para que a gente possa ir acompanhar essa feira também. Eu estarei na Bienal todos os dias, prestigiando os meus autores. Vou fazer vídeo lá, lá. Mas é só uma bagunça, gente. Então, espero todo mundo lá. Agora, o Alexandre me fala uma coisa. O nome do teu livro é Oxidar. A vida começa em qualquer ponto, não é isso? Isso, isso aí. Esse é o teu primeiro livro que você vai publicar ou não? Sim, meu primeiro livro. Primeiro romance. Que maravilha. Quer dizer, o primeiro... Mas não é o primeiro escrito, ou também é o primeiro escrito? Não, eu tenho experiência com roteiros. Eu tenho dois filmes que foram produzidos de curta, né? Mas tenho roteiros de longas, de séries, enfim. Eu tenho uma experiência, não muita, mas tenho experiência como roteirista. Que maravilha. E esses seus curtas foram produzidos? Qual é o nome? Está no YouTube? Está em algum lugar para o pessoal acessar ou não? Tá. Tem o Anil, Desejo de Ser Cor, que está numa plataforma... Não vou me lembrar o nome da plataforma. Que não foi uma produção... Eu só assinei o roteiro, mas tenho uma produtora e colocou nessa plataforma. Eu não lembro o nome, sinceramente. Agora, o outro, que foi eu que produzi também, através do edital em Caxias do Sul, que chama O Inimigo. Esse está no YouTube. Está disponível. Depois eu posso colocar o link aí para o pessoal. Alexandre, você consegue botar um nome desse que está no YouTube aqui nos comentários para o pessoal? Eu adoro, gente. Educação de curta. No YouTube, então, a gente recebeu vários aqui no projeto, no projeto, no Mente Retrasado. Foi um sucesso. Inclusive, é muito legal. O Inimigo, gente, esse está lá no canal do YouTube, que é o curta do nosso escritor. Maravilha! Agora, Alexandre, o que é o Oxidar? A vida começa em qualquer ponto. Do que se trata esse livro? Bem, o Oxidar, começando pelo título, né? Eu coloquei esse título porque o Oxidar, no dicionário, está falando de oxidação. Só que a relação que eu faço da oxidação é da oxidação, primeiro, das pessoas, que tem a ver com o envelhecimento, né? As pessoas vão oxidando por um tempo. E, por outro lado, também eu trato da oxidação das relações. Como manter uma amizade ou um casamento mais de 50 anos sem oxidar, sem envelhecer, sem desgastar. Então, o livro, ele vai tratando por aí. Interessante a ideia, hein, gente? Gostei. Não tinha parado para pensar desse ângulo. Eu estou aqui com a sinopse do livro do nosso autor. Eu vou ler para vocês um pouquinho. Só para vocês se interarem ainda mais. Já corre lá, já sai do nosso escritor. Qual é o teu Instagram, Alexandre? Alexandre Lima, escritor. Muito bem. Eu estou colocando atualizações sobre o livro, curiosidades, trechos, enfim, estou sempre publicando alguma coisa. Se você puder colocar aqui nos comentários, também eu te agradeço. Oxidar é uma história de amizade de 50 anos entre cinco amigos. Omar, Olavo, Berenice, Frida e Neide. Contada por Omar que revela ter Alzheimer e ver sua memória se esvair. A construção desta amizade é fortalecida pela luta contra os preconceitos, machismo, racismo, homofobia e etarismo. É um livro de época e contemporâneo ao mesmo tempo, pois acompanha o Omar desde os seus dez anos de idade em 1950 até 2015. tem como pano de fundo e cenários a moda, a música e costumes de cada uma destas décadas e lugares que ele e seus amigos passaram. Nossa, que sinopse fantástica. Obrigado, obrigado. Primeiro, que você escolha aí coisas que são muito importantes. Amizade, uma doença que tem atingido cada vez mais pessoas, que inclusive hoje em dia a gente já pode pré-determinar através de exames, né, se uma pessoa vai ter Alzheimer futuramente. Eu tive uma avó que teve Alzheimer, a gente passou muito perrengue, então já me identifico. E aí eu quero saber, Alexandre, quem são essas pessoas que estão na tua história, principalmente o Omar? Bem, o Omar, ele é um bom vivão, ele preza muitas amizades, o tema central do livro, na verdade, é a amizade, os outros temas eles são satélites, mas eu falo, acho que é a importância da amizade, a importância de manter essa amizade. Então o Omar, ele é o elo entre essas pessoas, entre o Olavo, a Berenice, a Frida e a Neide, ele faz esse elo. Quando ele descobre, aos 75 anos, que tem Alzheimer, ele começa a reviver tudo que ele passou com esses amigos, com a família dele, com o pai, com a mãe, enfim, então ele vai desde a infância e vai relembrando, a forma dele tentar fugir um pouco dessa doença, até um desfecho que eu não posso contar. Então, esse é o Omar, ele passa por muitos momentos, por muitas fases, ele é um personagem que ele começa de um jeito e termina de outro jeito a história, porque cada um influencia ele de um jeito, né? A família, cada amigo tem uma influência, né? Depois encontra o seu grande amor já na maturidade, enfim, é por aí. Eu vou contar muito mas eu vou contar demais. Não dê spoiler, por favor. A gente já percebeu aí que é um personagem que vai passando por um processo, né? E eu vejo, principalmente quando eu leio, né? A gente, quando percebe o amadurecimento do personagem, a gente pega o personagem no início e quando a gente finaliza o livro, ele é totalmente diferente. Exatamente isso que você falou. É isso que faz uma história ser tão boa. Trazer temas que também são importantes, né? Como é o caso do livro do nosso autor. Então, eu já estou louca para ler, tá? Já vou botar aqui na lista o teu livro, o teu nome, porque eu tenho uma lista de livros separados e o seu vai ser um deles assim que for lançado. Agora, ô Alexandre, esse é o teu primeiro livro. você resolveu fazer ele de maneira independente ou foi para a editora? Para a editora. Isso foi uma decisão que eu tomei, eu acho que você até um... acho que cada autor, né? Toma uma decisão e a minha foi essa. Eu falei, olha, eu quero produzir de maneira tradicional e foi o que eu busquei. Então, mandei para várias editoras, recebi, acho que tive a sorte até de várias editoras terem respondido e da maneira adicional, a primeira que surgiu, mas eu gostei muito, foi a Paradoxon, que é a minha editora atual. Eles foram muito transparentes, muito legais, assim, então, não foi só aquela ansiedade de produzir, não. Acho que a relação foi muito boa, muito bem construída ali. Então, eu produzi de forma tradicional. A Paradoxon é uma editora que tem publicado livros com trabalhos belíssimos, trabalho com alguns escritores deles, capa, revisão. Eu tenho gostado bastante do trabalho que a Paradoxon tem feito aí no mercado. E como primeira publicação sua, é importante que essa parceria seja clara, seja transparente, para que o livro também, né, seja aí 100% um sucesso. é uma comunhão, gente. Lembrando que publicação para a editora, nem todo escritor tem perfil, tá? Mas a Paradoxon, geralmente, é... Monique, tem indicação de editora? Tá aí, Paradoxon. Tá bom? Muito bem. Ô, Alexandre, o teu livro tem quantas páginas? Você sabe de onde? Olha, eu não sei dizer ainda como vai ficar agora, na... depois de diagramada, enfim, mas em torno de 200 páginas, 200 e poucas páginas, com certeza, né? Eu terminei ele com 200 páginas, para ser... Mas, enfim, eu acho que vai dar um pouco mais depois de editar. É porque a diagramação muda o número de páginas, né? Física e digital, vai aumentar um pouquinho. Você levou quanto tempo para escrever esse livro? Olha, escrever, escrever mesmo, levei cinco meses. porque esse livro, ele foi um roteiro que eu escrevi há cinco anos atrás e ficou guardado. E como ele não foi produzido, eu, ano passado, resolvi tornar... Na verdade, já vinha batendo essa ideia na minha cabeça há algum tempo e resolvi transformar em livro. Aí comecei todo o processo de preparação, pesquisa, enfim. Só esse processo levou uns três meses, né? E depois cinco meses escrevendo, escrevendo realmente. Pois é, era aí que eu ia já tocar nesse assunto. Como é que foi esse seu processo de escrever uma história? Porque, pelo que eu estou vendo, o teu livro deve se enquadrar ali no gênero de drama, talvez, ou romance, talvez, eu não sei. Mas, esse seu processo de escrita, falando sobre amizade, com vários personagens, essa construção da tua narrativa, como é que foi esse teu processo ao longo dos meses para criar essa história? Você fez uma pesquisa sobre o Alzheimer, você usou experiências próprias para dar vida nessa amizade entre esses personagens. Como é que foi isso? Sim. A ideia inicial partiu dos meus pais. Meus pais, eles têm amigos de muitos anos, que convivem com eles, que frequentam a casa, viajam juntos. E eu me parei pensando um dia, e quando acontecer, ou se acontecer algo com um deles, como é que eles vão reagir? Então, essa foi a faísca que botou fogo na minha imaginação. Então, eu comecei daí. Aí, depois do processo, eu peguei algumas histórias, mas poucas histórias familiares, mas o resto foi muita pesquisa. Eu pesquisei muito sobre Alzheimer, eu pesquisei muito. Eu estou contando isso que não é spoiler, porque também está na... Eu já botei alguns pontos aqui no Instagram. Tem uma personagem que ela tem câncer de mama, então eu fiz uma pesquisa grande em cima de câncer de mama. Li muitos artigos científicos, inclusive. Fiz pesquisa de época, porque eu cito muitas músicas. Aliás, um ponto, um parênteses aqui, que eu acho que é interessante, para poder envolver o leitor, eu coloquei QR codes. E cada vez que eu cito ou que falo de alguma música, eu coloco o QR code da música, para o leitor se envolver e ouvir a mesma música que o personagem está ouvindo. Sim. E aí, eu fiz muita pesquisa para poder a música... Tipo assim, não citar uma música de uma época e não fazer parte daquela época. Então, eu fiz desde que aquela música realmente foi lançada naquele ano. Então, teve muita pesquisa de época, de roupa, de cenários. Foi um trabalho interessante, esse trabalho de pesquisa. Eu descobri bastante coisa bacana. Gente, olha que interessante. A gente pode esperar um livro com música, com uma pesquisa legal, para inserir os leitores exatamente na época que ele está colocando, que a gente viu ali na sinopse, que é desde 1950 até 2015. Pode não aparecer, mas 2015, gente, foi quase... Então, as coisas mudam muito rápido. Que coisa interessante. É isso que diferencia um livro do outro. A pesquisa que o autor faz e a forma como ele insere os seus leitores durante a narrativa. O pessoal que está entrando aí na live, se vocês tiverem perguntas, podem fazer. colocar aqui na caixinha, porque se mandar aqui no comentário, eu não vou conseguir ler, tá, gente? Manda na caixinha. Pode mandar. Agora, ô Alexandre, primeiro livro que vai ser publicado, roteirista, um roteiro curta no YouTube, publicação por editora. Esse seu primeiro livro, qual foi ali para você a parte mais complicada de reproduzir essa história? Teve algum momento que você falou assim, cara, estou precisando dar uma respirada, isso aqui está muito forte, abordar esse tema assim, está tenso, ou não, você foi numa pegada só. Teve aí alguma dificuldade que você identifique maior durante a escrita? Ah, várias, Mônica, vários. Eu, minha família, eu estou muito chorão, né? Sou um cara chorão, choro, choro, choro. Então, eu, vários momentos, a minha esposa e a minha filha, várias vezes chegavam, eu estava escrevendo no escritório, e eu estava lá me debulhando e tal, eu tinha que parar, às vezes, para poder, enfim, me recompor e voltar para, enfim, de forma fria, né? E retomar a voz do personagem da história, mas eu, muitas vezes, me envolvia e era difícil tratar alguns temas, né? E a história também, acho que eu conversei com alguns escritores, acho que acontece com todo mundo, a história você, você tem, lógico, você quando faz o desenho do livro, você sabe como é que vai ser o começo, talvez o meio e o fim, né? Mas quando você vai escrevendo, ela vai tomando rumos inesperados, né? E eu me peguei, muitas vezes, sem saber como, como concluir aqueles caminhos, mas é, mas mesmo assim, é muito legal esse processo de, de estrinchar esse tipo de quebra-cabeça. E esse ponto que você tocou é bem interessante, porque quem escreve percebe que parece que os personagens ganham vida e vão usando você para dar vida à história e não ao contrário. Você, às vezes, planeja um final, planeja uma cena e eles vão ali e falam não é bem assim, você vai ter que reescrever porque não é assim que funciona. e aí o negócio vai tomando outra proporção. Isso é vontade, isso é verdade. Tem personagens secundários que, assim, na minha cabeça, inicialmente, seriam bem secundários e eles ganharam um protagonismo maior no decorrer da história. Isso aconteceu também. É muito bom isso. Tem umas perguntas aqui, ó. A Manu está fazendo a seguinte pergunta. Qual a inspiração musical do livro? A inspiração musical do livro, ela, primeiro, começou muito da minha vivência em família, né? Minha família é muito musical, né? Cada reunião nossa, cada... É um evento onde tem violão, guitarra, bateria, pandeiro, enfim, gente tocando... Eu toco... Hoje em dia, faz muitos anos que eu não toco. Eu toco gaita também, de boca. Então, a primeira inspiração foi essa. Mas, lógico, eu procurei, é como você falou, os personagens ganham vida. Então, eu procurei não só o meu gosto musical. Então, eu pensava que aquele gosto musical tem a ver com o personagem. Então, cada personagem tem o seu próprio gosto musical. E de cada época que eu estou retratando. Tem uma outra pergunta aqui de uma outra seguidora. A Bria. Podemos esperar humor e emoção? Ah, sim, com certeza. Com certeza. Humor e emoção e emoção também. E emoção também. As poucas pessoas que leram, pessoas próximas a mim que leram, eu tive feedback bem interessante, tanto de humor como principalmente de emoção, de chorar, enfim, então foi bem legal. Ai, gente. Agora, Alexandre, esse teu livro é volume único ou você pretende fazer, por exemplo, uma continuação ou não? Não, volume único. Eu tenho outras ideias para outros livros, mas esse é volume único. Pois é, e já ia falar em novas ideias, né? Eu sei que você vai publicar esse primeiro livro, mas você já está trabalhando em algo, por exemplo, para 2024 ou está muito cedo ainda? Eu tenho uma ideia que está pré-desenhada, mas não estou mexendo, não estou com cabeça agora para mexer e tenho mais duas ideias, são dois roteiros que eu escrevi. Eu tenho um roteiro de um longa que eu pretendo transformar em livro e tenho um roteiro de uma série para um público muito diferente que é em ponto juvenil que eu também penso em retomar. São os três projetos que estão na minha vista. Muito bem. O Oxidara, qual é a faixa etária dele? Vai de 30 até 55, 60. É um pouco mais maduro. Ah, muito bem. A Ana está falando aqui. Sou de Curitiba. Vai rolar noite de autógrafos quando lançar? Ah, a gente vai falar sobre lançamento, né? Mas pode responder essa pergunta dela, Alexandre, por favor. Vai sim, vai sim. Eu vou programar alguma coisa aqui em Curitiba, com certeza. Pois é. Falando em lançamento, como é que está essa tua expectativa? Porque, assim, setembro, outubro já está na boca. Como é que está essa sua expectativa de lançar o teu primeiro livro? Os planos para o lançamento? Como é que está essa atmosfera? Conta para a gente um pouquinho. Olha, eu estou muito ansioso, pensando muito nisso. A expectativa está bem alta. Eu conversei até na empresa que eu trabalho para fazer um lançamento lá. Eles ficaram abertos. Foi bem legal. Uma empresa grande. Tem muitos funcionários. Então, eu pretendo fazer um lançamento lá e também um lançamento aqui em algum lugar que eu não sei ainda aqui em Curitiba. E talvez em outros lugares. eu penso nos lugares onde o livro tem os seus cenários, como o Rio ou o Recife, que são os cenários do livro. Se vier ao Rio, por favor, mande mensagem para o lançamento. Eu irei com certeza prestigiar você. Que coisa boa. A Manu está aqui. Podia ser em São Paulo. É. Pode ser, Manu. Pode ser. Ó, São Paulo, Recife. Ai, que coisa boa, gente. O pessoal querendo o nosso autor em todos os estados. Que coisa boa. Agora, o Alexandre, me fala uma coisa. Durante a escrita do teu livro ou de algum outro roteiro ou de alguma outra obra, você já se deparou com o famoso bloqueio literário ou isso não lhe foi apresentado ainda? Literalmente, eu não tive muito essa questão do bloqueio, não. Sinceramente. Sempre saiu muito fácil quando eu começo. Eu tenho um processo assim também. Eu demoro um pouco para botar a mão no papel. Eu brinco que tem um amigo meu que eu converso muito com ele sobre isso. Inclusive, ele é o autor da capa do livro, um amigão meu, multiartista, músico, artista plástico, enfim. E o Marcos, não sei se ele está aí vendo, mas... Então, eu escrevo na cabeça. Eu fico dias, às vezes semanas, escrevendo na cabeça. Vou processando, fico aquilo na cabeça. Aí, quando eu sento, sai. É mais ou menos assim o meu processo. muito bem. Agora, eu costumo dizer, na verdade, para a gente, antes da gente ser um escritor, a gente precisa ser um leitor. Como é que é a tua relação com a leitura? Ela existe ou não? Claro que existe. Existe, sim. Eu leio muito, desde muito cedo. Comecei com... Inclusive, um processo que eu repito com a minha filha. Eu tenho duas filhas, uma de 23, que adora ler e tem uma de 10 que está nesse processo. Eu comecei lendo muito de bi. Linha muito. Meus pais sempre me deram muito de bi. Linha passando para os livros, né? Mas eu leio muito. Literatura nacional, literatura estrangeira. Eu estou sempre, sempre lendo. Sempre, sempre, sempre. E o que você está lendo agora? O que eu estou lendo agora? Eu agora estou lendo... Estou lendo, na verdade, um que não é bem um livro. É uma tese de doutorado de uma amiga minha, mas que é muito interessante. É sobre o processo de resistência do rock dos anos 80. E, apesar de ser uma leitura acadêmica assim, eu estou gostando muito, muito de ler. E estou lendo um livro da... Na verdade, tem mais dois livros que eu estou lendo. Estou lendo um livro de contos da Marina Colassanti e estou lendo um autor que se chama O Rampamuk, que é o Museu da Inocência. E eu gosto bastante também. Olha, cheio de indicação aí, de dicas literárias, gente, gostei desse último. Já corro lá na Amazon, já separo, vejo se tem. Eu adoro... Vou te dar outra dica, então, desse mesmo autor. O primeiro livro que eu li dele, eu adorei, que chama Meu Nome é Vermelho, indico. O Rampamuk. Muito bom. Meu Nome é Vermelho. Já botei aqui. Ah, agora eu entendi. O Rampamuk é o nome, gente. Meu Nome é Vermelho. Tem no site da Amazon. Já separei aqui. Muito bem. Você falou de literatura clássica. Qual é o escritor favorito? Clássico ou escritura? Gabriel Garcia Marques. Meu escritor favorito. Meu livro favorito é Sem Anos de Solidão. É um dos poucos livros que eu reli, porque eu não sou muito de reler, às vezes eu tenho medo de perder aquele impacto inicial quando você reler um livro, mas Sem Anos de Solidão eu já li e reli duas vezes e acho que vou reler mais algumas, não sei. Mas já li vários livros do Gabriel Garcia Marques. Eu adoro. Tem um documentário dele na Netflix, não sei se você já viu. Não, não conheço. Ah, vou notar. Tem um documentário. Eu não sei se... Não, Milton. Eu não sei se é na Netflix ou no Prime. Alguma dessas plataformas que são... É a junção de diversas entrevistas dele e tem da Frida, tem dele, tem de vários escritores e artistas que vale a pena ver. Essa sua citação do Sem Anos de Solidão me lembrou uma história que, gente, os livros nos procuram. Os livros chegam para quem tem que chegar. Não tem jeito. Eu, antes da pandemia, muito antes da pandemia, trabalhava fora e eu descendo no meu prédio, fui na portaria para trabalhar. Mais um dia para trabalhar, para sair para trabalhar. Quando eu entro na... Apareço na portaria, eu vejo em cima do muro do meu prédio, o muro do meu prédio deve ter um metro e meio fora de grade, um livro. Isso, oito horas da manhã. Olhei para um lado, olhei para o outro, só tinha o zelador, o porteiro, arrumando ali, lavando. E aí eu falei, Fulano, o que é isso aqui? É um livro? Aí ele, é, Monique. Eu falei, mas você viu quem deixou aí? Ele falou, não, esse livro está aí desde ontem. Eu falei, desde ontem esse livro está aí? Ninguém pegou, você não viu? Monique, está desde ontem isso aí, achei que alguém fosse buscar, mas deixaram aí e foram embora. Falei, ninguém mexeu? Ninguém apareceu. Fui, me aproximei do livro, qual era o livro? 100 anos de solidão. De uma edição de 1900 e sei lá o quê. Falei, eu não estou acreditando. Peguei, li aquele livro que já estava com as páginas caindo. Eu tinha que ler aquela edição, eu tinha que ler aquele livro daquele jeito, depois que eu li, guardei, empei, não sei o quê, passei para frente. Eu precisava ler aquele livro porque tinha coisas ali que me ajudaram naquele momento da minha vida. É uma coisa impressionante essa energia que os livros têm. Por isso que eu falo para vocês, escrevam e leiam sempre. Os livros vão chegar a vocês. Agora, o Alexandre me fala uma coisa. A gente está falando aí de publicação, de livro, de bloqueio literário. Você está vendo que o mercado está sempre mudando tanto o digital quanto o formato físico. Você, como escritor, agora, vai perceber que, tanto de venda e já deve ter percebido como leitor, essa diferença do digital para o físico. Como é que você vê essa relação para quem prefere o digital que é mais leve, menos, menos não, mais acessível por causa do preço. às vezes, às vezes, uma pessoa não pode dar 60 reais num livro e acaba dando 10 no digital. Como é que você vê essa relação? Olha, eu acho muito positivo tanto para o escritor como para o leitor. Eu acho que tem um outro ponto com relação a um livro digital que eu venho adotando há alguns anos já, que é... Lógico, tem sempre o prazer do livro físico, do cheiro, da textura, do pegar, né? Mas a gente também... O que você faz na maioria dos livros? Eu, como falei, que eu não sou muito de reler. Você compra, é legal ler e depois acumula, né? Então, essa coisa de ter, eu estou tentando me desapegar um pouco. Então, eu não vou dizer que todos os livros que eu compro são digitais, mas a maioria hoje são digitais. poucos são físicos. Eu acho que é importante esse equilíbrio. Esse ano, que é um ano de Bienal aqui no Rio, em São Paulo, foi um estrondo a quantidade de leitores procurando livro físico, mas também comprando livro digital. Quer dizer, a gente quebrou esse estigma de que o livro digital estava dominando só o mercado. Porque na Bienal, a gente viu a quantidade de pessoas comprando livro físico. E o mais interessante, livros de escritores independentes, que estavam na Bienal. Não é? É muito interessante. Esse ano, eu quero ver como é que vai ser aqui no Rio. Qual é o conselho que você dá para escritores que, assim como você, estão publicando o primeiro livro? para quem está publicando, não desistir. Para quem quer, eu há pouco tempo até conversei com um rapaz que disse que tinha vontade de começar a escrever. O conselho que eu dei foi, escreva, estruture seu livro, tome coragem e comece. Esse é o conselho que eu posso dar. Porque acho que o mais difícil é começar. Depois vai. Muito bem. Agora, oxidar. A vida começa em qualquer ponto. o que os seus leitores, o que as pessoas, quando o seu livro for lançado, pode esperar da tua história? Olha, pode esperar emoção, pode esperar, eu acho que o livro não, é difícil falar da sua própria obra, mas ele com certeza tem uma verdade ali em cada personagem. Eu me preocupei muito com isso, em tornar eles muito, muito humanos, muito verdadeiros, nenhum é perfeito, nenhum personagem, assim como nós, nós somos. Então, acho que o principal ponto é esse, é verdade, é emoção. Lógico, tem plot twists, tem pelo menos alguns plot twists na história. Acho que é isso. Você falou anteriormente que você, na hora de construir essa amizade entre os personagens, você viu muito pelos teus pais, enfim, esses seus personagens criados, eles foram inspirados em pessoas reais ou não? Não. Não, os personagens principais, não. Tem vários personagens secundários que eu coloco ali, quem conhece, quem me conhece, conhece meus amigos, minha família, aí talvez se reconheça em um ou outro dos personagens secundários. Nos personagens principais, nos cinco personagens principais, não. Eles são independentes. Muito bem. Então, teu livro vai ter audiobook? Não, ainda não pensei nisso. Nesse lançamento inicial, não, mas acho que mais pra frente, sim. Você já tem ideia onde o teu livro vai ser de período? Por exemplo, eu posso comprar na Amazon, o teu Instagram, como é que vai funcionar isso? Vai funcionar assim, na Amazon, o e-book, e no site da editora, se você quiser o livro físico. Aí, como pelo site da editora. Lembrando que a editora é paradoxo. Vou botar aqui pra vocês. Muito bem. Paradoxo. Aí já pode, inclusive... É paradoxo, o M. Ah, paradoxo. assim? Não, quer ver? Vou botar aqui. É paradoxo. Paradoxo, assim. Olha. Ah, paradoxo. Eu achei que fosse a paradoxo. Tá, explicado. Alexandre, vamos fazer uma rapidinha literária? Vamos lá. São sete perguntas, você não pensa, você só responde, tá? Você prefere livro único ou série? Único. Ler de dia ou à noite? À noite. Com spoiler ou sem spoiler? Sem spoiler. Livro físico ou digital? Ainda é o físico. romance ou ficção científica? Romance. Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Vários ao mesmo tempo. Você empresta livro ou sai correndo? Muito bom, gente. Alexandre, querido, eu quero muito te agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade, dizer que estamos ansiosos para a tua obra chegar no mercado. Eu sou uma delas, principalmente porque eu tive o privilégio de conversar com você sobre ela, de divulgar, dizer para você que eu vou assistir o seu curta no YouTube, que eu estou muito feliz de ter você no meu projeto, te desejar todo sucesso. Quando você não sabe, mande um link para que eu possa compartilhar nas minhas redes para o pessoal também voltar a assistir a nossa entrevista e se atualizar no seu lançamento. Eu só te desejo todo o sucesso do mundo e que o espaço está aberto para você voltar quando você quiser. Tá bom, querido? Tá bom, muito obrigado, Monique, também pelo espaço. Adorei, estava meio nervoso nisso aqui, mas foi ótima conversa. Muito obrigado mesmo, com certeza, eu aviso o lançamento. Espero que você goste do filme também, depois me dá o feedback. Então, sim, vou assistir, se não conseguir assistir esses dias, vai ser depois da Maratona, mas eu já acesso aqui e já te dou um feedback. Eu quero muito agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que está aqui com a gente, que participou, que depois vai seguir o nosso escritor. Alexandre, fala de novo o seu Instagram, por favor. Alexandre Lima, escritor. Alexandre Lima, escritor. Eu vou marcar o autor aqui na live também, então já corre lá, já segue o nosso escritor, lembrando que pode ser assistido pelo Spotify, Ancora, Amazon Music, canal do YouTube, do livro, não me livro. Alexandre, beijo querido, obrigada. Obrigado mesmo. Tchau, Monique. Tchau, pessoal. Obrigado por quem entrou aí também. tchau, tchau. Tchau, tchau.